Quando você escolhe a JD, escolhe um mundo de possibilidades. Aqui, diversidade de produtos, qualidade e pronta entrega são itens obrigatórios. Você tem amplo estacionamento, é atendido por gente preparada e tudo o que a sua casa precisa para ficar como você sonha. JD Home Center. 11 anos fazendo você mais feliz. Cascavel. Cascavel.